A gente fala de uma ação da Polícia Militar em Teoflotone para tentar conter a escalada da violência na região. Hoje, policiais foram para as ruas e o objetivo foi único. Prender criminosos. As equipes partiram do batalhão no bairro São Jacinto para cumprir ordens de prisão de foragidos. Nas ruas de vários bairros, as pessoas foram abordadas. No bairro Viriato, a Blitz foi montada próximo a um conjunto residencial. A Operação Saturação é uma ação em nível nacional das Forças de Segurança Pública, uma ação integrada para dar tranquilidade em nível nacional. Mas em Teoflotone é o momento em que a população também se sente mais segura, com mais policiais nas ruas. O Major Branche diz que as equipes se posicionaram em todo o perímetro urbano da cidade. Todas as áreas serão alcançadas pelos serviços que estão sendo lançados agora com essa operação. Nós não temos nenhuma área em especial que irá sofrer uma repressão policial ou uma atividade de prevenção. Na realidade, o numerário de efetivo que nós lançamos vai alcançar toda a cidade. Na semana passada, duas pessoas morreram assassinadas em um posto de combustíveis no centro da cidade. Jorge Augusto foi executado por engano. Também na mesma semana, Ivo Rodrigues morreu ao reagir à abordagem da PM nesse posto de combustível. Nesse barracão no alto do Indaiá, uma mulher foi morta e queimada após briga com parentes. Com mais uma ação preventiva, o Major diz que a polícia tranquiliza a população. Nós estamos com alguns eventos que ocorreram em datas anteriores e para demonstrar à comunidade que nós estamos preocupados com esses problemas. E estaremos impulsionando os nossos serviços para alcançar os resultados positivos que nós almejamos. A polícia espera ajuda nas ações de prevenção com informações anônimas de acordo com o policial. Precisamos é que a comunidade, conhecendo de pessoas que estão foragidas da justiça, que façam essa denúncia através do trigírito 181, um canal de aproximação com a comunidade, em que aquelas pessoas que irão denunciar não precisarão em momento algum se identificar, que denunciem essas pessoas foragidas, que denunciem em locais de cometimento de crime, que denunciem em locais de cometimento de tráfico, dentre outras situações que vão de encontro à legislação.